Meu nome é Aldenor, eu sou do CCDS do bairro do Doze, da cidade de Juazeiro do Norte. Eu estou aqui na área da construção da rodovia que liga Juazeiro à Missão Velha. Eu estou aqui acompanhando os trabalhos desta luta que a gente vem travando desde 2011 até os dias de hoje. A gente fez um baixo assinado, a gente colheu 11 mil assinaturas. Eu gastei 3 mil reais de meu bolso, um custeamento de alimentação e de passagem, de transporte para a equipe. Entreguemos ao governador Camilo Santana, quando ele ainda era secretário, e ele prometeu que ia tentar fazer esta obra, ia lutar para isso acontecer. E ele chegou ao governo do estado e ele hoje está fazendo. Portanto, eu quero parabenizar o governador Camilo Santana pelo seu gesto fraterno para com esta população que fica ilhada no inverno com a lama e com os buracos, e na seca com a poeira e com os buracos. Fica uma situação muito crítica, ele sensibilizou-se e ele está hoje fazendo esta obra que é de autoria desse projeto de Ricardo Pereira, Ricardinho Pereira, do CC10 do Bairro Pio 12.